Estou na Greenz, em uma aceleradora de negócios, como ela mesmo se define. Eu estou com o Fábio Menegatti, que é o CEO da casa. Obrigado em nos receber. Raul, para a gente é um prazer receber você aqui. Eu, pessoalmente, tenho um grande carinho pelos grandes nomes e estou muito feliz de poder estar batendo um papo com você. Deixa eu dar um gancho em você. Por que aceleradora? Defina isso. Esse conceito é bastante simples de aceleradora. A gente primeiro entende quais são os desafios que a gente tem em comunicação com o cliente e onde é que a gente, de fato, consegue mexer o ponteiro de negócio dele. Quando a gente entende isso, a gente pluga todas as nossas metodologias proprietárias e aí começa, de fato, a acelerar esses negócios e esses resultados. Então, tem os clientes que estão procurando a gente nesse sentido, os clientes atuais e os novos clientes, os novos negócios, têm procurado isso em comunicação. Parceiros para poder acelerar os negócios, menos preocupados em fazer propaganda, ou fazer branding, ou fazer só performance, ou fazer live marketing. Que tipo de ferramenta a gente consegue usar para, de fato, entregar uma aceleração de resultado, uma aceleração de negócios? Então, a gente tem um modelo de trabalho que é mais ágil e isso faz com que a dinâmica de trabalho seja mais rápida, mais acelerada. As entregas, a gente consegue ter mais flexibilidade, então, consegue entregar mais rápido do que outras empresas que trabalham nesse setor. Mas o acelerado, ele às vezes pode ter uma cortação negativa, né? E a gente procura, mesmo entregando um negócio que é mais rápido, mas sem deixar de ter profundidade. Eu acho que o modelo de aceleradora, né, de negócio, ele tem um componente chave para a gente, que são as pessoas, né? Então, não é à toa que a gente está no guia do Great Place to Work do ano passado e a gente tem muito orgulho disso. Então, o modelo que a gente tem aqui de empoderamento das pessoas, fazer com que elas, de fato, respirem o negócio do cliente, a gente dá liberdade para elas proporem soluções e isso também é um fator chave, né? Participativo. Participativo mesmo e fazer com que a gente consiga criar um ambiente que ele é menos a empresa de comunicação, ou cliente, ou a equipe de trade. Não, é um organismo só, porque no final a gente tem um objetivo em comum, né? Então, aí que está talvez um dos cernes aí do nosso modelo de negócio, né? Que a gente gostaria de perpetuar. Então, e ele, ao mesmo tempo, ele tem um ar de respirar a startup. Porque esse ar de startup significa para a gente ter um DNA mais digital, né? No nosso segmento aqui de comunicação, de ter realmente essa valorização das pessoas, tirando essa questão hierárquica, né? Que é o presidente, o sócio ou o vice-presidente. Aí vai demorar uma semana... Eu estou aqui para dar a ordem, né? O famoso top-down, né? Que hoje em dia não faz o menor sentido, porque a gente está na rua, e as verdades estão nas ruas ou nas redes sociais, em alguns casos. E se a gente tiver esse modelo hierárquico, ele não é um modelo produtivo, né? Ele é um modelo que é muito pouco fácil de aproveitar, burocrático. Então, a gente tem aqui um cerno bastante focado nas pessoas, valorizando essa troca, essa troca de experiências, em ambientes onde, às vezes, né? Em clientes, quando a gente está presente fisicamente na estrutura do cliente, part-time ou em outros momentos, quando o cliente mesmo está aqui, e o cliente gosta muito de estar aqui com a gente. Então, esse modelo, essa troca, onde a gente quebra um pouquinho essas barreiras, tanto internas, de departamentos, né? Quanto entre a empresa de comunicação, Greens, e o próprio cliente, isso faz também com que o negócio seja mais fluido e a gente consiga acelerar mais os resultados. Um cliente, a gente não pode escapar de falar de clientes, obviamente, como o Pizza Hut, que é um mercado agressivo. Sim. Ele faz o dia a dia da agência ser mais quente, subir a temperatura ou não? Eu acho que ele faz o dia a dia da agência mais gostoso, né? Porque todo mundo gosta de pizza e trabalhar com esse segmento é muito legal. Mas, mais do que isso, eu acredito que até pelo próprio estilo de negócio, né? Que o Pizza Hut está inserido, um modelo de negócio que não vinha performando bem no Brasil, um negócio que tinha margem negativa, né? Infelizmente, nos últimos anos. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar com eles, isso não é só fruto do nosso trabalho, eu acho que é fruto do trabalho coletivo, né? Do time de marketing, do time de gestão lá deles, a gente passa a ter resultados expressivos, positivos aqui no país. Então, é lógico que isso faz com que a nossa barra também aumente. E, ao aumentar a nossa barra, aí a gente precisa, de fato, entregar um trabalho melhor. E, às vezes, voltando para um ponto que você colocou anteriormente, Raul, estruturar um pouquinho mais uma área ou outra área, né? Então, para que a gente consiga, de fato, ter uma entrega, uma dinâmica melhor com o cliente. Mas, sem dúvida, sim. É uma coisa que eu, particularmente, acredito bastante. O nível de demanda do cliente, o nível de atenção e até o nível dessa barra, né? Que ele coloca a gente, se ele colocar uma barra muito alta, ele faz com que a gente consiga prestar um serviço melhor. Eu comentei sobre um dos seus clientes, mas você deve ter algum outro que você queira destacar por algum serviço especial. Por favor. A gente tem uma carteira, hoje, de 14 clientes ativos. Então, tem clientes que a gente trabalha especificamente o serviço de CRM e outros que a gente cuida do digital full, como é o caso de Skechers, que é a segunda, a terceira maior marca de tênis no mercado dos Estados Unidos. É uma marca que cresce bastante no Brasil. E a gente tem orgulho de estar com essa marca desde a fundação da Greens. A gente tem... vai fazer sete anos de vida. E essa marca está com a gente há seis anos. Então, é um cliente que a gente tem bastante carinho. Até modelos mais integrados, né? Como é o caso de Pizza Hut, como é o caso de Coco Bambu, ou como o caso de novas marcas que estão vindo trabalhar com a gente, como é o caso de Nesfit. A DPA e a Nestlé procuraram a gente para poder fazer o lançamento dos iogurtes Nesfit. É uma linha nova que vai chegar no Brasil agora em janeiro. E tem essa busca por essa complementariedade, né? Então, é olhar o estilo de comunicação, buscar um pouquinho referências de empresas novas de comunicação, não pegar empresas que já estão consolidadas. Tem um olhar um pouquinho mais provocativo, né? Em vários aspectos, tanto na remuneração, quanto na questão de empoderamento de pessoas, como eu comentei agora há pouco, quanto a estrutura não tão vertical, né? Ela é mais horizontal mesmo. Enfim, acho que todos esses elementos trazem um pouquinho do know-how e até do tipo de cliente que a gente está atendendo. 2020, se você tiver uma bola de cristal, qual a tua previsão para a Grins? Eu posso dizer que 2020 já começou aqui para a gente, né? A gente está num momento, hoje, muito bacana aqui de negócios. Então, tem novos negócios entrando aqui com a gente. E o que a gente pode dizer é que o ano já começa praticamente o dobro do que foi 2019, mesmo sem ele ter começado. Então, isso é um motivo de bastante orgulho para a gente aqui. Estamos crescendo a estrutura, não só em pessoas, mas também fisicamente, né? A gente está hoje com um momento bastante interessante. E é muito engraçado porque quando você conversa com as pessoas do mercado, você escuta justamente o contrário, né? Então, eu acho que talvez a gente esteja passando realmente por um momento de reflexão. E os clientes, eles não vão deixar de ser clientes, mas talvez eles precisem de uma entrega de serviços diferentes das convencionais. Então, é exatamente ali onde a gente está se posicionando, né? E de poder tentar entregar um tipo de serviço diferente, né? Focado realmente em acelerar o negócio dele em todos os sentidos. Mas, como eu comentei antes, olhar realmente o consumidor como foco, empoderar ele e fazer com que a gente consiga, de fato, medir os resultados. Maravilha! Muito obrigado por vir nos receber aqui na sua casa. Imagina, Raul. Nessa aceleradora de negócios. E a gente considera que nós vamos ter que voltar aqui outras vezes. Muito obrigado, Raul. É para a gente um grande prazer receber você, receber os grandes nomes aqui na Greens. Tem as portas sempre abertas aqui para a gente. Muito obrigado. E esperamos que a gente possa trazer muitas outras oportunidades de negócios para vocês e poder acelerar o negócio de vocês também. Todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Tchau.